Exercerei a presidência do Senado com isenção, diálogo, equilíbrio, transparência e respeito aos partidos e aos senadores. E assim, sem dúvida nenhuma, teremos um legislativo mais forte. Além das indispensáveis contribuições dos senadores, seguiremos, e eu tive a oportunidade de colocar isso aqui na casa, quatro vetores para aproximar ainda mais o Senado da sociedade. A austeridade interna, através de fusões, incorporações e até extinção de órgãos e funções. A votação em regime especial de projetos que favoreçam o ambiente econômico, social e empresarial. E, como eu disse aqui, o chamado Brasil mais fácil ou que nome possa ter o aprofundamento da transparência e uma vacina definitiva contra qualquer tentativa de controle da democracia e da liberdade de expressão. No plano interno, dentro de um planejamento estratégico, vamos racionalizar ainda mais as estruturas administrativas, tornando-as mais ágeis e enxutas, como vinha fazendo o presidente José Sarney. Isso implica em redução de custos e maior eficiência na prestação de serviços, eliminando, senhores senadores e senhoras senadoras, redundâncias, sobreposições, enxugando o número de diretoria. Teremos um Senado calçado na meritocracia, na eficiência, com prazos, metas, que poderão ser fiscalizados e controlados pela sociedade brasileira. Tchau, tchau.